Bom dia, boa tarde, boa noite, boa amada, galera, galera, bem vindos ao canal CAUSOR EXTREME Nesse vídeo irei mostrar os 4 melhores sites para técnico de informática baixar as suas ISOs e os programas e alguns aplicativos para botar no computador, beleza? E vocês estão vendo aqui que é numa quinta-feira, ou na quinta ou na sexta-feira que vocês estão assistindo esse vídeo Nos dias... Como é que foi lá, velho? No dia oito, ou no dia sete ou no dia oito que vocês vão estar assistindo esse vídeo Porque eu fui postar esse mesmo vídeo, só que eu esqueci, sem querer, eu botei um link E botei revelando o que era Depois, quem quiser saber, eu falo lá nos comentários Vou deixar no comentário fixado do que foi, entendeu? Para não falar aqui para o YouTube não ferrar de novo o vídeo, né? E não me ficar me deixando mais sete dias Do que sete dias sem postar nada, né? Depois da vinheta Aí quem quiser saber mais, só vai me chamar no meu Insta Ou chegar nos comentários e me perguntar o que eu falo que foi Beleza? E o link desses sites aqui vai estar na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado Beleza? Valeu, vamos lá! O primeiro site, gente, dessa lista aqui É o Techbench Aqui tá, o link dele vai estar aí na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado, como eu falei Dele e dos outros sites Aí vamos dizer que você chegou aqui Ele vai estar assim Seleciona ativo Você vai, vamos dizer que você quer o último O Windows final A versão final do Windows Você quer baixar a parte da... Aí você vem aqui Seleciona qual Windows você quer Entre o 8 Que é a versão S8 Update 3 Ou o 10 ou 11 Aí no caso Você chegou aqui Eu vou pegar o 11 A última versão Pronto Até agora é lançada a última versão Essa daqui Aí eu chego aqui O Windows 11 Onde tá aqui, ó Seleciona o tipo Versão Windows 11 Você pode colar Você botou o tipo de edição Windows 11 O idioma Você bota português do Brasil E Só tem a versão 64 bits No caso do Windows 11 Não tem 32 bits Porque na verdade o Windows 11 É com processador de 64 bits, né Já se você escolhesse aqui O Windows 10 No caso esse aqui Provavelmente Aqui você viria aqui A mesma coisa Aqui no É o Windows 10 Aí você vai ver Que tem a versão China Tá ligado Aí você chegou aqui Versão Brasil Aí botou Aí você vai ver Que no caso do Windows 10 Tem as duas versões 64 e 32 bits Sendo que 64 bits É 5 gigas e pouco E a de 32 Chega a ser os 3 gigas e pouco Pronto Aí não Vamos dizer que você diz assim Ah rapaz Eu quero pegar o Office Que eu estou sendo o Office A mesma coisa Assim Eu tenho o Windows Insider Que aquelas versões Auticamente versões Para testadores Do Windows Tá aqui As versões Tem também Aí Temos também A versão Aí eu tenho Outros produtos Insider Aí você bota aqui também São outras Outras coisas Do Windows Tem Esse aqui Tecnet Evaluate Esse nome é feio Que eu não consigo falar Aí tem aqui Você pode acessar Windows Aí também tem Esse modo aqui Para escolher também Para você ver que tem Aí vamos dizer SD Pronto Outra versão também Que dá para você baixar o Windows Pronto Você abaixa até o Windows.1 Os anteriores Pronto Aí você foi até Language Pack Esse aqui é o pacote de linguagem da Microsoft Windows Final Aí você escolhe o Windows Entre o 7 O Intervista O 7 O 8 O 8.1 E o 10 Esse aqui é bom Para quando você Baixa a versão chinesa Por exemplo Você aqui abaixa o pacote de idioma Para botar em português Vamos ver que você baixou uma versão Que não está em português Entendeu? Aí como ele aqui Você não vai escolher em idioma Vamos ver que você escolheu aqui Pá Windows 10 Aí você quer o pacote de idioma Cadê? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Português de português de portugal Que é quase o português daqui Aí tem as versões Também Agora o melhor de todos É você baixar aqui A Tem a Tem a Tem a Virtual Machines Também E Você quer baixar o office Aqui tem como você baixar o office Esse 2010 Não está pegando Já está fora Já está desabilitado A partir do Windows 13, 16, 19 e esse daqui 365 e o 2021, você só vai fazer ciente, por exemplo, você botou no 13 aqui, você vem aqui, bota no Windows Office Profissional, selecionou o idioma, vamos ver que você escolheu o português, o Brasil. E simplesmente você botou aqui para baixar, ele é 1GB e pouco, agora você quer o 2016, a mesma coisa, você vai aqui, Profissional Plus, que eu recomendo, e aqui é a versão turbinada dele, você vai de novo, bota em português do Brasil, aí você vai baixar assim, aí depois você vai ter que escolher entre baixar um ativador ou comprar a licença. Bom, eu vou ser sincero, se você tiver condições de pagar a licença, pague a licença, se você não tiver condições, baixe um ativador, tá ligado? Mas, de preferência, dê lugar a licença oficial, que é bem melhor. Corre menos riscos de uma hora ou outra, dá problema. E fora, quando você bota as versões mais novas, não vai precisar, você só vai praticamente instalar por cima e vai atualizar e pronto. Pronto. Esse aqui foi o site, o techbitch, bench, bench, bit, pronto. O próximo site é do canal William Azarado, que é um dos técnicos também, foi um dos técnicos que eu aprendi até sobre esse site aqui, o site anterior, entendeu? foi um dos melhores técnicos até hoje que eu aprendi eu aprendi muita coisa com esse técnico aqui mais do que com os outros tem outros aí que eu vou citar foram bons também mas esse daqui me fez aprender muita coisa antes de eu chegar nos outros e aqui dá pra você ir aqui no site do digital que é o site que eu vou falar depois tem o bpv downloads tem o bpv downloads eu nem tinha lembrado pronto ele vai entrar pra lista aqui pronto, ele acabou de entrar pra lista beleza? ele ainda fala desse techbind também o canal ratondownload o site ratondownload eu não sei se tá pegando mas eu vou deixar no link também porque era um site que eu baixava também as coisas tem coisa pra técnico de informática também lá aí eu vou abrir aqui pra ver se ele tá funcionando se ele tá funcionando beleza aqui é tudo sem cortes vamos aqui o canal Willian Zarado é o seguinte você tem suporte ao canal aí tem aqui o suporte ao canal você clica aqui aí você vai pra seção tem umas seções todas aqui deixa eu ver essa ajuda ajuda o canal é onde tem os packs que ele vende entendeu? faz a venda e tudo vocês vocês comprando aqui vocês não vão se arrepender não teve coisa aqui que eu já comprei pronto gente aí tem essa seção onde vocês podem pagar algumas coisas mas aí tem outra seção deixa eu mostrar aqui tem programas para técnicos eu não vou abrir muito aqui pra não estender muito o vídeo que o vídeo já tá ficando um pouco longo cada seção dessa aqui é um que tem uma lista de programas aqui são onde fica as ISOs de ferramentas e Windows e coisa pedidos do canal que o pessoal quando pede coisa e aqui são as perguntas frequentes que algumas coisas a pessoa manda perguntar aí é o canal o site do canal BPV eu chamo BPV o BPV vai estar falando também sobre tecnologia tem área de downloads também é falando tudo sobre Windows Microsoft programas de computador o que eles recomendam tudo aqui tem falo sobre algumas vezes tem a vez falando sobre alguns cursos também esse aqui um ótimo canal no YouTube também que eu aprendi muita coisa com esse canal aqui e ele tem o site próprio dele recomendo tem o site ratondownloads .org ratondownloads.org que é um site onde você também tem é programas você dá pra baixar o é tem tutoriais tem tudo aqui também incluído vocês podem ver recomendo também beleza é outro que eu recomendo é muitas coisas tem aqui eu não vou ficar abrindo pra não não estender muito o vídeo porque também o programa que eu gravo aqui se eu for abrir tudo de vez vai ficar travando tudo aqui vai ficar um vídeo horrível o outro site é o CiroDigital seria 4 sites né melhores sites mas depois eu acabei lembrando que na verdade vão ser 6 melhores sites aí temos também o CiroDigital que é um site também estilo BPV praticamente o que vocês vão achar no BPV também acha aqui no Ciro que é um site também bom que é do canal CiroDigital que no caso são parceiros do CiroDigital e esse canal BPV ótimo canal também aprendi muita coisa também com esse canal e com as coisas que ensino aqui no site também que a maior parte das coisas também está lá no canal deles recomendo também e o último site é o é o site arquiv.org aqui você pode você pode baixar tanto o Windows quanto um livro que você está procurando revista daquela de games antigos que vinham CDs esse site aqui é o acervo de tudo ele é a sereia do bolo para tudo quanto é assunto de programas e tudo procura Windows 11 se você procura Windows 7 de uma versão que você quer que tenha bugado aí aí você baixa aqui ele vai demorar um pouquinho para abrir porque na verdade foi muita aba que eu abri eu vou pausar um pouquinho aqui enquanto eu ajeito isso aqui dele para mostrar vocês como é dele aí gente esse é o site tá ligado aí aqui vocês vão digitar onde tem procura aqui você bota o nome do programa livro o que você está procurando o que ele vai buscar eu não vou conseguir fazer aqui agora porque esse site é o seguinte ele começa a abrir demora um pouquinho tá ligado depois que ele abre tudo e como o programa que eu estou usando ele é meio coisa para isso se eu for fazer tudo isso aqui ele vai demorar mas aí está o site tem acervo de tudo você procura aqui depois eu vou fazer um vídeo falando sobre esse site aqui das procuras dele e tudo eu vou falar sobre esse site em si e sobre aquele outro lá que baixa as visas beleza aí esses aqui foram seis sites que eu recomendo melhores sites para técnicos de informática e pessoas que querem entrar na área de informática tá ligado quer ser técnico é o que eu recomendo os links vão estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado beleza não se esqueça de se inscrever no canal deixar o like compartilhar o vídeo nas suas redes sociais não esqueça de clicar no sininho para se lembrar dos próximos vídeos e fui valeu e com Deus até a próxima